Ao quebrar um ovo, você já deve ter reparado que tem uma estrutura, um fiozinho, branquinho ao lado da gema. Tem gente que joga fora dizendo que pode dar um gosto ou um cheiro diferente pro ovo. O nome dessa estrutura eu vou contar depois da vinheta, deixa que o Tio Kekê te explica. Fala, gigantes! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê. E o nome dessa estrutura é chamado de calaza ou xalaza, galera. A única função dela é, na verdade, manter centralizado a gema dentro do ovo. Então a única função dela, que não é de sim, ela serve como âncora pra deixar a gema bonitinha centralizada dentro do ovo. A única função. Já que a gente tá falando de gema, já que a gente tá falando de ovo, hoje vai ser a nossa aula sobre anexos embrionários. A gente vai falar hoje sobre a embriologia. Não esquece que as minhas aulas completas, são seis aulas de embriologia, você vai encontrar dentro do meu site Bio Explica, que vai aparecer em algum link por aqui. Outra coisa, galera, vai ser muito importante você pegar papel e caneta e fazer todos os esquemas que eu vou colocar aqui no quadro. Porque isso aqui, esses esquemas, eles partiram de uma triagem que eu fiz em vários vestibulares, que são importantes pra você, tá? Então eu fiz tudo bonitinho aqui. E tudo que eu for falar também, procura anotar. Paro o vídeo, anota, bate o print. Bora começar? A gente vai falar sobre anexos embrionários. Outra coisa, quando a gente fala de biologia, lembra que a biologia tem muita exceção. Então isso aqui, na verdade, o que eu vou mostrar aqui, não tome como universal pra todos os seres, pra todos os animais. Não. O que eu vou falar aqui é especificamente o que é importante para o ensino médio. Tudo bem? Bora começar então com anexos embrionários. Olha, primeira coisa. Anexos embrionários, eles surgem dos folhetos embrionários. Na minha aula anterior, lá dentro do site, eu ensinei que os folhetos embrionários são eles, ou germinativos são eles, ectoderma, mesoderma e endoderma. Esses são os folhetos embrionários. E eles, galera, que vão, a partir deles, vão dar origem ao que a gente chama de anexos embrionários. Eu vou mostrar aqui na forma de estrutura dos anexos. E lá no final dessa videoaula, eu vou mostrar uma tabela, já como se fosse um resumo, que vai ser importante pra você fazer na sua prova, tá? Primeira coisa. Ovo de um réptil e de uma ave cai bastante em prova, tá? Bora imaginar que aqui dentro eu tenho um embrião. Olha aqui o embrião. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o embrião, ele tem uma película, ele tem uma bolsazinha cheia de líquido, onde ele fica mergulhado. O nome dessa bolsa era chamado de bolsa minhótica. E aqui dentro tem um líquido chamado de aminion. Então, até sair pra você bater um print, anotar isso aqui, é aminion. Se vier em prova, começa a anotar. Se vier em prova, qual é a função do aminion, ok, Nath? Pensa, eu estou dentro de um líquido, galera. Isso me protege, porque imagina se eu estivesse dentro de um vácuo, principalmente nós, mamíferos, dentro de um vácuo dentro da barriga da nossa mãe. Qualquer mexidinha ia gerar um impacto e você poderia morrer. Então, isso protege contra choques, choques mecânicos. Outra coisa, não deixa o embrião ressecar. Até porque, galera, se a gente for pensar em peixe, pode pensar em vertebrados? Peixes e anfíbios, muitos deles não precisam do aminion. Não tem aminion. Na verdade, peixes e anfíbios não tem aminion. O primeiro vertebrado a possuir aminion foi o réptil. Isso representa, já caiu em muitas provas, uma conquista do ambiente terrestre, porque eu não preciso mais de água. Peixe e anfíbios já vão ter o seu embrião dentro da água. Aqui não. Eu vou ter o aminion. Então, o aminion é uma conquista do ambiente terrestre. Outra coisinha, galera. Já que eu vou viver, no caso, o ovo de um réptil, uma areia do réptil e aves fora da mãe, dentro de um ovo, eu preciso de uma estrutura para alimentar. Como é o nome dessa estrutura? Está bem aqui. Ela é chamada de saco vitelínico. É o que a gente conhece como a gema do ovo. Saco vitelínico está cheio de vitelo. Uma estrutura proteica que serve para alimentar o embrião. Eu tenho outro anexo. Outro anexo aqui, olha, que vai aqui no embrião. Ele é chamado de alantoide. Alantoide. Kennedy, qual é a função do alantoide em prova? Fica aí. A função do alantoide é guardar as excretas do embrião, como se fosse o xixi dele, principalmente de ácido úrico, compostos nitrogenados, tá, galera? Guarda aqui essa excreção. E também o alantoide, eu vou te ensinar, que ele pode fazer uma fusão com o córion e virar uma estrutura chamada de alantocório, tá? Que muitas vezes cai que outra função do alantoide, além de fazer essa armazenagem de excretas, é o quê? Pegar o cálcio da casca e passar por embrião para poder ajudar a fazer a estrutura. Então ele pega o cálcio para fazer a estrutura óssea do embrião. Outra coisa. Todo ovinho, todo o ovo, dentro dele tem uma câmara de ar. O ovo, a casca do ovo, galera, a gente diz que ela é impermeável. Essa estrutura impermeável quer dizer que líquido não sai e não entra. Isso é importante, porque essa casca impermeável possibilitou o embrião não desidratar. Coisa que o peixe, o anfíbio pode ter ovo, pode ter ovo, mas não tem essa casquinha. É mais uma estrutura gelatinosa. Não tem essa casca impermeável para proteger. Porém, apesar de não passar líquido, pode passar gases. Então ela tem poros. E aqui pode acontecer passagem. De oxigênio para o embrião e eliminação de gás carbônico através dessa câmara de ar. Quem é que intercede isso aqui? É o alantoide. Então deixa eu ver as funções do alantoide. Excreção, armazenar excreção. Quem mais? Ele faz as trocas gasosas e ele também pega o cálcio e passa para o bebê. Na verdade, não é só o alantoide. É quando o alantoide se funde com uma parte do córion. Está aqui o córion. Para quem não sabe, o córion está bem aqui, galera. E vira o alantocóreo. O córion é o anexo mais externo do embrião. Deixa eu ver se eu entendi, então. Kennedy, o embrião está dentro de uma bolsinha que é chamada de âmium. Como é o nome do anexo mais externo de todos? O nome dele é chamado de córion ou serosa. Como é o nome desse anexo embrionário aqui? É chamado de alantoide. Ele faz as excretas, armazena, troca as gasosas e também o cálcio para o embrião. Como é o nome dessa estrutura? É o saco vitelínico, conhecido como gema. Aqui, olha, entra a casca e o córion, eu posso ter o que a gente chama de clara ou albumin. Pode ter uma grande quantidade de albumina também. Caiu uma vez em prova, por isso que é bom você ir anotando, caiu uma vez em prova, perguntando o que acontece dentro do ovo de um réptil ou de uma ave ao longo do desenvolvimento dele. E a resposta era aumenta, diminui, aumenta. Kennedy, interpreta para mim isso aí. Por que ele primeiro aumenta? O primeiro ovo, ele aumenta porque o volume dele, tá galera? Aqui internamente. Porque o embrião, ele começa a crescer. Então o embrião começa a crescer, aí ele aumenta. E tem muito vitelo, o saco vitelínico é muito grande. Depois ele diminui. Por que o volume diminui? Porque o embrião, ele começa a consumir o saco vitelínico. Depois aumenta de novo. Porque o embrião, ele começa a liberar muita excreta. E quem faz aumentar de novo é o elantoide, porque ele fica armazenando muita excreta. E essa excreta, ela não entra em contato com o embrião. Então, não esquece de bater um print. Bora continuar a videoaula. Os anexos embrionários surgem de folhetos embrionários, como ectoderme, mesoderme e endoderme. E já caiu no vestibular, galera, falando qual a origem de determinado anexo embrionário. Ou seja, vem do ectoderme, vem da mesoderme. Então eu não estou inventando. O que eu vou colocar aqui não é para complicar a vida de vocês. E o que eu vou colocar aqui, você pode encontrar em livro de ensino médio. Então a partir disso aqui, pode sim ser cobrado em vestibular. Só que olha que interessante. Eu vou colocar essas questões no meu material, no site. Você pode pegar aí no site e resolver exercício, que é o biosplica.com.br. E aqui eu vou tentar demonstrar da maneira mais didática possível. Agora você tem que pegar papel, tem que pegar caneta, tem que fazer esse desenho rápido ou prestar atenção, tá? Então eu vou sair da frente primeiro para você bater aquele velho print, copiar. E eu não sei se você lembra, imagina que isso aqui é o embrião, tá, galera? Essa estrutura aqui é o embrião. Aqui por fora, não sei se dá para ver um pouquinho azulado, aqui por fora, vai ser o que a gente chama de ectoderme, tá? Ectoderme. Eu tenho a casca inteira. A mesoderme tem dois tipos de mesoderme. Lá quando a gente estudou, lá em Neuro, eu mostrei para vocês que tem uma mesoderme ventral, que tem o que a gente chama de somatopleura, que é a parte mais externa, e a esplanquinopleura, que é a parte mais interna. Então quando você escutar esse termo, somatopleura, esplanquinopleura, entenda como mesoderme. É a mesoderme, tá? E eu tenho também a endoderme. Então essa estrutura aqui é o que vai dar origem a cada anexo. Agora basta você bater um print dessa tela aqui e copiar e desenhar. Agora para facilitar a vida de vocês, eu vou pegar também a câmera e vou mostrar cada região aqui. Então olha, mais especificamente, essa parte aqui interna seria o embrião. Então o embrião seria esse aqui que eu estou apontando para vocês. O que vai circular o embrião, o embrião lembra que ele vai ficar num líquido que a gente chama de líquido amniótico. Então bem aqui, galera, se vier em prova, isso aqui é a cavidade amniótica, tá? Então apontou para cá, mostrou o embrião aqui, cavidade amniótica. Outra coisa, lembra que vai ter uma estrutura bolsa onde vai ter o líquido, que é o âmion. O âmion é construído basicamente pelo folheto chamado de ectoderme. Esse azulzinho aqui que circunda todo o embrião. O mais externo aqui é a casca, tá? Ectoderme. E vem aqui um tipo de mesoderme chamado de somatopleura, tá? Que é mesoderme. Então o âmion é ectoderme mais somatopleura, que vai ser uma mesoderme mais externa, tá? Outra coisa, circulando o anexo mais externo, circulando todo o embrião, se você puder ver aqui, eu tenho também ectoderme, que é externo, e eu tenho aqui a somatopleura, que é um tipo de mesoderme, vai dar origem ao córion. Então o córion tem a mesma origem de folheto do âmion, tá? Só que o âmion vai circular o embrião, formando a bolsa amniótica aqui, e o córion vai circular todos os outros anexos, tá? Alantoide, Kenneth, de onde vem o alantoide? O alantoide, lembra, que vai no embrião armazenar excreta, fazer trocas gasosas? O alantoide, ele vem basicamente do que a gente chama de, olha aqui, endoderme, endoderme, e uma mesoderme mais interna, que é chamada de esplanquinopleura. Olha aqui, olha, é mesoderme. Então isso aqui, se cair essa estrutura aqui, é uma figura, galera, mostrando esses dois aqui, ó, isso aqui vai dar origem ao que a gente chama de alantoide, tá? Olha uma coisa interessante aqui também. Pra cá, esses dois, ectoderme e a somatopleura, vai dar origem ao córion. Outro tipo de mesoderme, chamado de esplanquinopleura e endoderme, vai dar origem ao alantoide. Se eu juntar tudo isso aqui, ele mostrar essa figura, tudo isso aqui, é uma estrutura que a gente chama de alantocório. Então dá uma olhada aí, o alantocório tentando facilitar a tua vida. Tá vendo o embrião bem aqui? O embrião, ele vai ter o que a gente chama de saco vitelínico. Saco vitelínico. O saco vitelínico, se ele perguntar pra você, ele vem basicamente da endoderme e de uma mesoderme chamada esplanquinopleura. Então tem aqui, olha, endoderme, que é mais interno, e a mesoderme. Esse aqui seria o saco vitelínico. Então não esquece que isso aqui, o objetivo foi facilitar a tua vida pra poder resolver exercício. Agora vamos estudar os anexos embrionários humanos que caem bastante em prova. Dá uma olhada pra cá, galera, vou sair da frente, pra você bater aquele velho print. Então olha aqui. Bora imaginar com calma, galera. Então vamos imaginar que aqui seja o que a gente chama de endométrio, olha, circulando. Pra quem não sabe, o endométrio vai ser a camada mais interna, materna. Tudo bem? Eu tenho o anexo que reveste todos os outros anexos. Qual é o nome dele? É o córeo. O córeo, tá? Ele também é importante na proteção dos outros anexos contra choques mecânicos. Tudo bem? Se você for olhar aqui, você vai perceber que o córeo, ele tem uma parte que é lisa, não sei se você tá vendo, e aqui embaixo, a gente tem uma parte do córeo que é chamada de vilosa, tá, galera? Que são essas regiões aqui. A gente chama essas regiões de vilosidades coriônicas. Às vezes essa região em prova pode estar aqui em cima, pode estar aqui no lado, não importa. Mas tem as vilosidades coriônicas. Olha, a vilosidade coriônica mais uma parte do endométrio materno é o que vai formar na gente o que a gente chama de placenta. A placenta. Se perguntarem pra vocês o que era a placenta, já pode começar a anotar aí. Vou botar uma tabela no final. Mas quem quiser começar a anotar, a placenta é o único anexo embrionário misto, é o único anexo que tem parte embrião e parte materna, tá? Então tem uma parte, na verdade não é só córeo, tá, galera? A gente considera que a nossa placenta ela é uma parte córico-alantoide, por isso que a gente chama de alantocórica, ou alantocório, mas a parte que a gente chama de um endométrio, uma parte da decídua do endométrio. Tudo bem? A nossa placenta. Kennedy, qual é a função da placenta pra gente? Ela tem várias funções, vou colocar na tabela. Mas a placenta basicamente está relacionada à nutrição, então ela que vai nutrir, ela está relacionada às trocas gasosas, oxigênio, gasto carbônico, excreção, eliminação de excreção, ela está relacionada também com função hormonal, aumenta a quantidade de progesterona. Tudo bem? Até a função também imunológica. Não são todos os anticorpos que vão passar pelo cordão umbilical, tá, galera? Placenta, cordão umbilical. Mas existem alguns que podem passar. Não sei se vocês perceberam, mas a placenta aqui, pra gente, ela está fazendo principalmente o papel do saco vitelínico e do alantoide. Por isso que você vai dizer que é em prova que na gente, no ser humano, o saco vitelínico e o alantoide, eles estão reduzidos. Não quer dizer que eles não existam, tá? Eles existem, sim. Até tem uma parte do embrião que o saco embrionário e o alantoide, eles vão até aparecer, tá, galera? Eles vão ficar pra fora. Vai ter um saco vitelínico pequenininho e vai ter um alantoide pequenininho. Mas uma grande parte deles, pra que vai servir? Olha o que eu estou mostrando aqui pra vocês. A placenta, ela se comunica com o embrião através de um cordão que a gente chama de cordão umbilical. Teve uma vez uma prova que perguntou o que é o cordão umbilical. E eu já sei o que você vai responder. Você vai responder que o cordão umbilical ele é uma fusão do alantoide mais o saco vitelínico, tá? De novo, num período logo inicial. Até que aparece pra fora, vai ter algumas questões que vai aparecer o saco vitelínico pouco desenvolvido e o alantoide. No começo do embrião, quando está na formação da placenta, ele até que se alimenta um pouquinho do saco vitelínico e tem uma excreção no alantoide, quem depois vai fazer o papel é a placenta, nutrição, excreção, trocas gasosas. Só que depois esse alantoide e esse saco vitelínico, eles vão dar origem ao que a gente chama de cordão umbilical, tá, galera? Não esquece disso que vai comunicar a placenta ao embrião. Outra coisa, não existe troca de sangue normalmente entre a mãe, entre a placenta e o bebê, a gente diz que essas trocas acontecem por difusão. Não vai marcar em prova que ocorrem trocas de sangue. Aqui a gente tem o embrião, não esquece que o embrião está mergulhado dentro de uma bolsa miniótica, é o que a gente chama de líquido miniótico. O líquido miniótico é para proteger contra desidratação, dessecação e contra choques mecânicos. Então, dá uma olhada para isso aqui, não esquece de anotar tudo isso. Outra coisa também que seria importante você anotar, dá uma olhada aqui no lado no cordão umbilical. O cordão umbilical é formado por duas artérias e uma veia. Só que, galera, é o contrário. A maioria das artérias do nosso corpo circula o sangue arterial rico em oxigênio e a maioria das veias circula sangue venoso, pobre oxigênio. Só tem no nosso corpo basicamente duas exceções. Quais são elas? São as pulmonares, artéria pulmonar, veia pulmonar e as do cordão umbilical. Então, começa anotando. O nosso cordão umbilical tem duas artérias e uma veia. Só que nas artérias não circula sangue arterial, circula sangue venoso, pobre em oxigênio. Essas artérias continuam ainda tendo uma grande pressão, que a gente chama de pressão hidrostática. Então, se vier em prova, as duas artérias do cordão umbilical circulam sangue pobre em oxigênio, tirando do embrião. Então, o sangue pobre em oxigênio sai do embrião, comunicação do cordão umbilical com a placenta através de duas artérias, sangue pobre em oxigênio, mas ainda tem uma grande pressão hidrostática. E a veia, galera, dentro da veia, a única veia que tem no cordão umbilical circula sangue arterial. Então, é uma veia com sangue arterial rico em oxigênio. Como eu prometi, eu montei uma super tabela aqui pra vocês, já com resumo de tudo que pode cair em prova, tá, galera? Então, olha pra cá. Primeiro, para esse vídeo, bate um print. Então, olha, eu dividi basicamente nos anexos embrionários, eu tenho aqui a origem dos anexos embrionários, que você vai encontrar em questões aí no meu material, e as funções básicas dos anexos embrionários. Bora ver com calma? O córeo, que é o mais externo de todos, também, às vezes, em prova, já vem uma prova chamada de serosa, a origem dele é o quê? Ectoderma. Toda vez que você escutar o termo somatopleura ou esplanquenopleura, esses dois vai ser origem mesodérmica, tá, galera? Se você quiser saber o que é somatopleura e o que é esplanquenopleura, basta você assistir a aula anterior de gastrulação e neurulação. Lá na parte de neurulação, eu mostro pra vocês, pode ir lá desenhar, tudo bonitinho, você vai saber o que é a somatopleura esplanquenopleura, tudo bem? Então, olha, o córeo tem origem ectodérmica e mesodérmica. Quais são as funções do córeo? É o anexo mais externo, contra-choques externos também, tudo bem? Alantoide, principalmente alantoide, desenvolvido em répteis, em aves, tem origem endodérmica, endoderma, esplanquenopleura, que é mesoderma, tá? Quais são as funções, principalmente em répteis e aves, armazenas excretas e trocas gasosas, tudo bem? Geralmente, faz essas trocas gasosas com a casca, tem aquela câmara de ar que eu já mostrei. Muitas vezes, principalmente em répteis e aves, o alantoide se funde com o córeo, de forma o que a gente chama de alantocóreo, que muitas vezes essas funções que eu vou mostrar aqui em prova, caem dizendo que é só do alantoide. Então, essa função dizendo que é só do alantoide, não deixa de estar errada, porque é a fusão do alantoide com o córeo, tá? córeo, mas é alantoide em répteis e aves, é vascularizado, troca de gases e transfere cálcio, pega o cálcio da casca e transfere para o embrião. Se falar que é a função do alantoide, não está errado, tá? Você vai dizer que sim também. Outra, aminion, lembra a bolsa aminótica? Tem origem ectodérmica, somatopleura, contra a dessecação, contra a desidratação, por isso está dentro de um líquido, e contra choques mecânicos se vierem em prova, tá, galera? Saco vitelínico, origem endodérmica, esplanquenopleura, nutrientes, mas desenvolvidos principalmente em répteis e aves, tá? E a placenta, placenta, se cair em prova, que vem do córeo viloso mais o endométrio ou parte materna, está certa. A lantocóreo mais o endométrio, também está certo em prova, tá? Funções da placenta, funções básicas, é a nutrição, trocas gasosas, excreção, função hormonal, placenta, ela libera a progesterona. Galera, já veio uma vez em prova, mas mais relacionado ao sistema reprodutor, que depois que forma a placenta, a placenta que mantém o endométrio, porque ela continua liberando progesterona, e a progesterona que continua mantendo a região vascularizada, dando nutrientes pra região do endométrio. Então a placenta tem essa função hormonal pra manter a progesterona, não no início da gravidez, tá? Início da gravidez é o HCG, logo depois, lá pelo final, ou quando forma a placenta, o resto da gravidez vai ser a placenta. Outra coisa, o saco vitelínico, principalmente em aves e em répteas, tá, galera? Que vão botar, geralmente que vão botar ovos, ou que são isovíparos. Lembrando que tem o mamífero também, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o ornitorrinco. O ornitorrinco também, melhor ouvir, bota ovo, a gente vai ver que não tem placenta. O saco vitelínico, eu queria que você anotasse isso aí, então pega papel, pega caneta, para esse vídeo e anota. O saco vitelínico tem uma parte que é endoderma e mesoderma. O saco vitelínico, a parte mesodérmica dele é vascularizada. E a parte endodérmica dele tá cheia de enzimas. O que que acontece? O saco vitelínico, ele tá cheio de vitelo, que é proteína, para dar para o embrião, principalmente embrião que tem ovo. A parte endodérmica libera essas enzimas, faz a digestão do vitelo e a parte mesodérmica, que é vascularizada, absorve isso. Então, é dessa maneira que o embrião, ele consegue absorver, porque a parte mesodérmica, ela é vascularizada. Galera, outra coisa, tem umas vezes que já caiu em prova, quais são os vertebrados que possuem anexos ou não, tá? Tem gente que considera que peixe e anfíbio, os únicos anexos, lembrando, os vertebrados principais é peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tem gente que considera que peixes e anfíbios não possuem anexos embrionários. Já vi isso, não em prova, mas já vi em livro de ensino médio. Tem gente que considera, não, que peixe e anfíbio possuem saco vitelínico apenas. Tem outros autores que só consideram que o peixe possui saco vitelínico, o anfíbio possui o vitelo distribuído, mas não possui a membrana que reveste o vitelo, que é o saco vitelínico. Basicamente, peixe e anfíbio possuem saco vitelínico. Só que, cuidado com outra coisa. Já teve uma questão em prova também que considerou que alguns tipos de tubarões, como eu já mostrei para vocês, eles possuem uma região chamada de placenta. Existem alguns tubarões que são vivíparos. Ah, mas placenta não é exclusiva de mamífero? Não. Então, se tem uma parte que é córion e uma parte que é materna, a gente pode considerar placenta. Mas uma coisa é fato, que se vier em questão atual, quem foram os primeiros vertebrados que invadiram o ambiente terrestre para dominar definitivamente? Foram répteas. E o que veio de novo neles? Principalmente o âmino, galera. O âmino veio para proteger contra a dessecação, proteger para não desidratar. O réptil tem uma característica também, que é a casca do ovo um pouquinho mais grossa. Lembra que ela não deixa perder líquido. Então, isso vai ser uma vantagem evolutiva em relação aos peixes e os anfíbios, tá? Então, não esquece de anotar e bora ver a última parte que eu queria mostrar para vocês da parte de anexos embrionários. E para finalizar nossa aula, eu vou mostrar para vocês algumas diferenças que eu já vi cair em prova de alguns mamíferos. Então, já começa olhando aqui do lado o ornitorrinco, galera. Para quem não sabe, o ornitorrinco é um mamífero do tipo prototério, ele é um monotremado, a gente já vai ver o esquema aqui no quadro. E ele tem que ele é de glândulas mamárias o ornitorrinco, sim, só que ele não possui mamilos. Toda vez que a mãe quer alimentar o bebê, ela libera uma secreção através do ventre dela e o bebê apenas vai lamber a mãe. Olha que nojento. Não, bonitinho. É um mamífero que bota ovo, por isso ele é considerado ovípero. Então, cuidado, se cair em prova que todo mamífero possui placenta, errado. Ornitorrinco é um exemplo de mamífero que não possui placenta. Outro exemplo de mamífero que eu posso dar para vocês, dá uma olhada aqui do lado no canguru. ele é um tipo de metatéria, do tipo marsupial. Tem placenta? Tem, mas a gente chama de placenta de curta duração ou placenta rudimentar. Ela vem a partir do córeo, saco vitelínico, córeo, saco vitelínico e claro, para ser placenta tem que ter uma parte do endométrio da mãe. Ela é chamada de placenta córeo vitelínica. Só que ela não consegue sustentar o embrião por muito tempo, ele nasce prematuro, por isso que depois de um certo tempo a mãe vai dar origem ao bebê prematuro e ele migra para o marsupio. Por isso que é o nome marsupial, a famosa bolsa do canguru, é onde ele vai passar o resto da gestação se alimentando na glândula mamária da mãe. Como por exemplo também de marsupiais, tem um gambá e tem também um coala, tá? E o último exemplo, dá uma olhada aqui num cachorrinho, olha que bonitinho. Galera, cachorro, gato, ser humano, eles são chamados de eutério. Eutério também chamado de placentário, é aquele que tem a placenta mais desenvolvida. Ela já vai ser uma placenta chamada de alantocórica, tá? Na verdade, todo mundo, todo embrião, ele começa com uma placenta até coreovitelínica e depois, num certo tempo, acaba virando alantocórica. Claro, sempre tem o endométrio do meio, tá galera? E uma curiosidade, o embrião dos gatinhos, eles continuam com as duas placentas, então ele continua tanto com a alantocórica como a coreovitelínica durante a gestação. Mas seria importante também você anotar esses esquemas, então dá uma olhada pra cá, olha esse esquema aqui. Então, com os tipos de mamíferos, a gente tem o prototéreos, monotremados, grande exemplo, ornitorrinco, ele é o víparo, sem placenta, beleza? Metatérios, massupiais, exemplo, canguru, gambá, coala, placenta coreovitelínica, curta duração, o bebê, ele vai nascer prematuro, e os eutérios, grande exemplo, placentários, somos nós, seres humanos, a placenta, ela é alantocórica, exemplo, que a gente chama coreovitelínica alantocórica, mas sempre tem eles mais o endométrio materno, tá galera? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais de embriologia, a gente vai falar sobre gêmeos e não esquece de resolver exercícios no SAGE. Até a próxima aula! Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva, não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica, só clicar aqui do lado e não esqueça que na próxima videoaula o tio KK explica.